Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais. Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo, o compromisso com a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, os frutos do Espírito, o poder para curar e muito mais. O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós. Esta é nossa identidade. Este é o legado dos céus para todo cristão. Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus.